Olá, nós somos a Schneider Electric e estamos aqui na Fenasan 2011 trazendo soluções dedicadas ao mercado de saneamento que torna sua operação mais eficiente, segura, confiável e verde. Com o conceito EcoStruxure apresentamos uma arquitetura integrada que combina gerenciamento de energia, controle de processos, automação predial e segurança. Com visibilidade e controle de dados de forma simples e segura, expansível para múltiplos sites, possibilita o gerenciamento total dos seus custos de energia e emissão de CO2. EcoStruxure possibilita a redução dos seus investimentos de capital e operacional, possibilitando até 30% de economia de energia, tornando-a rastreável e visível onde quer que você esteja. Através de interfaces amigáveis baseadas em ferramentas web, garante a interoperabilidade entre sistemas de gestão e operação. Olá, meu nome é Daniel Galetti, chefe de produtos de automação de processos da Schneider Electric. Gostaria de convidá-los à FenaSan para conhecer a nova oferta de telemetria, composta pelo sistema SCADAPEC e pelos rádios TRIO. Como parte do conceito EcoStruxure, a solução Schneider Electric para a telemetria é o que há de mais robusto e flexível no mercado. Com unidades remotas desenvolvidas para aplicação ao tempo, integradas ao sistema de controle através de links de comunicação via rádio, forma confiável e segura. Essa é a solução certa para aplicações remotas com alta disponibilidade. Para aplicações de automação de processos e telemetria, apresentamos o Plant Structure da Schneider Electric, que é baseado em quatro conceitos fundamentais. O primeiro conceito é a expansibilidade, sendo adequado para aplicações de pequeno porte até aplicações grandes e complexas. O segundo conceito é a integração, desde a instrumentação de campo até o controle de processo e de produção. Em um sistema isolado ou múltiplo, com controle centralizado ou distribuído, precisamos de flexibilidade, que é o nosso terceiro conceito. Como quarto conceito, o Plant Structure é um sistema colaborativo, disponibilizando informações de processo da maneira mais adequada para atender às suas necessidades. Olá, sou o Carlos Cruciol e gostaria de convidá-lo para conhecer a nossa ferramenta de eco-monitoramento. Trata-se do sistema Aquavill, que faz a gestão de poços profundos tubulários. Como característica principal, esta ferramenta disponibiliza no Centro de Controle e Operação todas as informações operacionais do Conjunto Motobomba, como consumo de energia elétrica, pressão, vazão, etc. Disponibiliza também informações sobre a qualidade da água e desempenho do poço. Um grande diferencial desta ferramenta é o monitoramento à distância de todas estas informações. Vocês puderam conhecer algumas soluções para o gerenciamento e controle de estações de tratamento de água e esgoto. A Schneider Electric, especialista global em gestão de energia, oferece soluções completas que asseguram melhor produtividade e eficiência da sua operação. Entre em contato conosco. 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 Entre em contato conosco.